Foram tantas histórias, vocês disseram sim tantas vezes, houve tanta cumplicidade em tudo que fizemos e de repente notei que vocês estavam aí, como um raio de sol iluminando tudo, gritando o que ainda acreditavam. E hoje, por vocês e por nós, estamos aqui com mais força, sem medo, aos corações apaixonados que nunca deixaram de acreditar. Nós também acreditamos. Nós também acreditamos.